Fala pessoal! Hoje, linguicinha e queijo coalho no suvide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, hoje então vai ser meu, esse teste mega rapidinho. O pessoal tava pedindo pra fazer linguicinha pra testar. E aí então eu comprei aquela fininha apimentada e eu resolvi também comprar um queijo coalho pra colocar junto. Fica tipo uma entradinha, né? Quando a gente vai pra churrasco, tem aquela linguicinha de entrada, aquele queijinho coalho. Vamos ver como é que isso fica no suvide, né? Ah, uma galera acho que curtiu aí o Suvide Project. E aí novidades então, conversei com o Paulo lá da Spacebuy. Então junto com o suvide, também a gente vai mandar uma cuba daquela bitela. É a 1, 1, aquela grandona igual eu tenho. Porque a menorzinha, meu, não cabe. Porque o suvide é grande, velho. Ocupa a metade, assim. Então eu preciso, já mandei as medidas lá, então vai com a cuba e a gente vai recortar a tampa ainda. Então vai ser a cuba com a tampa de policarbonato. Valeu, Paulo. É isso aí. Pô, e eu queria mandar um abração pro Caio Manfrim lá de Ribeirão Preto. Ribeirão é da hora, hein? A Ju morava lá quando eu comecei a namorar ela. Cara, ele tem um suvide e ele também tá disponibilizando pra galera usar lá de Ribeirão. Então, se alguém aí é de Ribeirão, quer experimentar, quer fazer um teste, pô, manda mensagem pra ele. Ele postou lá no grupo, ele me mandou um direct no Instagram. Eu até postei lá no Stories também. Cara, acho muito legal isso. É um movimento que começa a crescer e vamos aí, meu. Todo mundo compartilhando, ajudando um pouquinho aí. E outra história que eu tava conversando com o Caio Andrade lá da Hyper Island. Gente boa pra caramba. Aí eu mostrei o projeto pra ele e ele falou, pô, tá animal. E aí eu falei, pô, mas o que que dá pra dar uma melhorada aí, né, meu? A cabecinha, a Hyper Island. Ele falou, cara, por que você não libera também o Instagram? Então a pessoa que estiver fazendo o test drive, ela vai comandar o Instagram do Solvid Project. Então, acho também, achei sensacional isso também. E aí a gente segue um lugar só que vai conseguir ver o que tá acontecendo. Chega de delongas, vamos cozinhar. E aqui então, meu, rapidão, eu comprei essa linguiçinha aqui de linguiça de pernil suíno apimentada fininha. E aqui é só tirar desse saquinho, porque esse saquinho não pode esquentar, porque a gente não sabe até que temperatura que aguenta aí, antes de começar a soltar a toxina. Então eu sempre troco pelo saquinho do Solvid, que eu sei que é garantido. E custa um real, né, gente? Vamos lá, saúde, né? E queijo coaio. Só pôr dentro de saquinho dentro d'água. Bom, aqui você tem pra 70 graus e eu vou deixar por duas horas. Tá em 69.4, mas já vou pôr dentro d'água. Colocar aqui dentro. Vamos nadar. Agora é só esperar. Bom, já deu tempo aqui então, vamos tirar. Tá quente. Vamos abrir aqui então. Agora o queijo. Vou pôr todos não, vou pôr só um pedacinho aqui. Hum, ó, acho que tá molinho. E agora dá uma tostadinha aqui com o cirzol. Vou dar uma queimadinha com o maçarico direto. Pronto. Vamos cortar então uma linguiçinha. Vamos pegar essa aqui. Já vamos ver como tá isso. Nossa, parece que tá bem suculenta. Vamos pegar um queijinho. Agora é a melhor parte, vamos experimentar. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Ela tá meio vermelhinha. Vamos ver se ficou muito apimentado, né? Hum, tá bem apimentadinha. É que eu gosto de pimenta. O Google eu vi lá, mano, no Sous Vide Everything lá, ele também, na apimentada dele, ela subiu pra caramba. Ele diz, é, só viver em Rio. Mas é bom, velho. E tá bem molhadinho. Imagina. Fica bem gostoso, hein? Fica bem molhadinho mesmo. Hum, uma cervejinha, ó. Vamos ver se o queijinho dá alguma diferença, né? Queijo é bom. Mas dá muita diferença não. Agora a linguiçinha. Linguiçinha da hora. E com queijo. Hum, tudo junto fica bom, mano. Nossa, isso aqui de entradinha é bem bom, né? Comi mais um rum. Tô com fome. Ah, e uma coisa que eu achei engraçado aqui foi na hora que eu fui passando o maçarico. A tripa, ela já vai estourando inteiro. Parece uma rapobra, né? Ficou parecendo. Depois que você come dá pra dar a linguiça, viu? Mas é bom. Quem gosta de pimenta, meu, faz aí que fica bem molhadinho. Ali, isso vai ficar da hora. Porque ele fica igual. É a mesma coisa. Acho que só esquentar um pouquinho e jogar maçarico já deu. Não dá muita diferença não. Quer dizer, não dá diferença. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse teste. Não se esquece de inscrever no canal. Não esquece de entrar lá no Sous Videiro. Ficar trocando ideia de Sous Vide com todo mundo. E é isso aí. Não esqueça de deixar o vídeo. Porque eu vou comer mais um. Pô, mas isso aqui começa a comer, não para, né? Tchau.